eita rapaziada aqui viemos aqui na na manga de Luciano Lira manga pra nós aqui no sertão de Pernambuco é uma roça cercada aonde não tem campineira e na região do Maranhão Luciano, ele chama manga aquelas campineiras divididas aqui pra nós manga é um dividimento no terreno que seja assim sem campineira, de mata, aí nós chamamos manga a Luciano aqui trouxe um salzinho sal proteínado aqui pra botar pro gado e hoje o caba tem que botar um salzinho que vai ajudando na alimentação isso aí também ajuda na alimentação desenvolve o bicho, estimula o bicho a comer mais e graças a Deus nós tivemos aí um período de inverno, mês mais ou menos bom, não foi tão bom pra louco, mas tá sendo bom pra o pasto dos animais, é o que interessa que a gente, sertanejo que cria uma vaca, cria um cabrito, cria um borrego se o inverno da gente aqui demorar a chegar a judeia mesmo que seja variado mas chegando já vai socorrer nos animais né Luciano? é, mesmo assim porque assim, lucrar infelizmente tem muitos anos aí já que a gente não não tem lucrado não já tem porque tem bem uns 10 anos aí que é variado o inverno e a gente não tem um lucro de legumes mas pasto dos bichos tem então tá bom, né? graças a Deus aqui o barreirinho aqui aqui é milhões de casas aqui nós estamos aqui a 4 quilômetros nós já estamos aqui no final das terras porque aqui essas terras é assim nesse sentido aqui daqui na casa onde a gente mora lá embaixo, lá na ribeira dá 4 quilômetros e aqui já é o final aí Luciano fez aqui uma barraginha que aqui nós estamos no terreno de Luciano fez uma barraginha aqui agora pensa numa riqueza mas Luciano já é meio organizado é... Luciano Diorre Luiz Carleira da LC Transporte são meio organizados quando a barraia seca eles tem um tanque lá dá pra ver lá o tanquezinho? dá o reservatório d'água lá eles colocam água com com as caixas d'água num... puxando num tratorzinho porque pra o animal comer aqui e beber lá na ribeira daqui a 4 quilômetros aí judei aí eles são meio organizados e tem condição né aí fizeram um tanquezinho ali os meus tem que beber lá os meus quando seca aí do outro lado vão ter que beber lá mas eles tem condição e são organizados aí dá certo eita agora eu vou dizer uma coisa Luciano tem uma riqueza né é graças a Deus graças a Deus água bem cristalina assim isso aqui quando a gente tá no mato procurando gado aí que... tá com sede geralmente na cela da gente tem um buzo um buzo pra vocês que pode alguns aí não saber o que é um buzo é feito do chifre do boi pega é um chifre só o berrante é aquele compridão aquele grandão que usa-se mais pra essa região aí do Maranhão essa região aí do Pará Mato Grosso Amazona essa região é onde eles lutam com animais rebanhando animais chamando animais e a gente aqui mais é na caatinga bruta então pra andar com ele pendurado na cela tem que ser pequeno aí é um chifre só desse tamanho que eu já mostrei pra vocês aí em alguns vídeos pra quem quer saber um pouco mais direito tem até um vídeo falando como é que faz o... como é que faz o buzo aí no canal da gente né ele tem até um tom diferente o tom dele é diferente aí a gente chega com aquele chifre aqui ó aí só é abanar um pouquinho a água a gente abana assim não é tirando o cisco não é porque abanando assim vem a água de baixo a água de baixo mais fria água doce igual a água mineral você vê ela um pouco escura assim mas não é suja não ela é uma água cristalina cristalina é porque como o chão é escuro né e aparentemente tá uma água tá uma água feia não mas só é feio o chão essa aqui é água que vem das grotas aí a gente bebe água com buzo sempre sempre quase todo raqueiro que anda na caatinga aqui tem um buzo pendurado na cela aí chega e bebe alguns pegam o chapéu de couro eu mesmo nunca fiz e nem indico ninguém fazer chega com o chapéu de couro aí bebe com o chapéu se o chapéu é de couro esse couro vai em coelho vai molhou principalmente molhando por dentro quando você leva alguma chuva molha por fora tal mas você beber água com o chapéu de couro pode ter certeza que ele vai em coelho e assim eu acho que é mais ideal você beber com buzo porque o buzo é do chifre ele não não vai dando ficar nada no buzo eu acho que é um sinal que choveu que aqui tava ressecado e veja o que aconteceu tudo se modificou depois que a chuva chegou até a barragem encheu oê chega Luciano Lira já é animado sempre a gente tá lutando com o gado aí não só o gado da gente mas também o deles que quando a gente tá manuzindo o gado deles lá a gente tá todo mundo reunido tá todo mundo junto aqui graças a Deus a gente é unido Divão lá onde tu mora qual é o melhor vizinho eu digo rapaz tu agora me botou na empeletada pesada porque eu tenho que eu tenho que fazer uma análise aí pra ver eu tenho que fazer aí uma pesquisa pra ver porque não dá pra saber não sei se é o vizinho do lado esquerdo não sei se é o direito não sei se é o que mora de frente se é o que mora pra cá pra mim todos são bons aonde a gente vive ali numa num sítio ali no sítio malhadinho a gente vive todo mundo unido que eu acredito Luciano que às vezes não é nem que a gente seja bom foi uma sorte que a gente tivemos ali de ficar todo mundo reunido ali num canto só e unido né graças a Deus isso é bom porque eu tenho de outros locais aí todo mundo é bom mas às vezes tem um que não é muito unido um com o outro né isso acontece com frequência às vezes até em família mesmo mas a gente ali é unido graças a Deus eu moro no canto certo tenho os amigos certos os vizinhos certos os seguidores certos graças a Deus que sempre a gente recebendo elogios aí e eu não tenho mais nada a pedir pra Pai do Céu só agradecer e tudo que eu tenho hoje é mais do que eu mereço e muito mais que eu pedi a Deus porque eu não pedi tanta vida boa não eu pedi uma vida básica que a gente vivesse sem muita perreza sem muita agonia mas eu pedi veio dar um abraço que nem tapioca e assim é bom quando você faz a coisa certa pelo menos eu eu tô achando que tô fazendo certo então tô fazendo pra mim e tá dando certo então tá bom eu tô fazendo as coisas certas tô vivendo com os vizinhos certo tô com os amigos certo os seguidores aí no canal certo que graças a Deus a gente só recebe elogios então reclamar do que? com saúde com sossego com felicidade só agradecer e chovendo no sertão é bom aí eu eu lembrei agora do meu amigo Delmiro Barro que diz assim Tire seus olhos de cima do meu mande a tristeza me deixar em paz chuva chovendo cana moendo e mulher querendo é bom demais é bom demais show e dedicado grande Delmiro Barro grande poeta lá de São José do Egito pessoa que a gente admira demais né como tem outros poetas aí também os gregulinhos da serrinha que sempre acompanha aí Delmiro Barro que a gente admira muito e assim eu acho que esse mundo do aboio esse mundo da poesia Luciano é deveria os poetas se procurarem mais pra se reunirem assim como eu tenho me reunido aí com alguns poetas bom que eu não sou poeta eu sou uma pessoa que canta feliz que canta o que sei o que Deus me ensinou que eu me sinto bem dessa forma eu não sou poeta sou uma pessoa que canta o que gosta faça o que gosta mas deveria se encontrar aí mais ter reuniões aí de poetas encontros de poetas de aboiadores porque quando eu chego numa festa que só tem divão eita eu fico triste rapaz sozinho olha pra um lado olha pra outro ninguém sabe dizer uma boi ninguém sabe dizer uma poesia aí quando eu chego num canto que eu me encontro com quatro cinco amigos que são poetas é bom demais nós vamos trabalhar em conjunto em grupos né porque assim você tá num canto sozinho é ruim demais eu já me deparei em alguma festa aí eu sozinho cantando sozinho aí quando eu chego numa festa que tem cinco eu já cheguei até dez esse poeta chegou de gueta aqui hoje nós vamos deixar a festa do tamanho de um big big aqui nós vamos se reunir aqui unidos com fé em Deus fazendo o que gosta é bom demais rapaziada tamo junto fé em Deus e pé na tábua o prazer é todo meu e eu peço que Deus me louve que para mim é um brilho nós volta a gravar mais vídeo se Deus quiser em breve de novo esse bonezinho aqui nós ganhou lá em floresta grupo trevo de tacuruba grande festa lá também aí isso aqui Luciano na minha época deu menino adolescente antigamente não existia isso não existia chamava-se gorro hoje é boné mas antigamente chamava-se gorro se disser gorro o que é um gorro antigamente se chamava-se gorro aí eu vi um bonezinho bonitinho assim eu fazia de tudo para comprar mas eu só tinha um só comprava um acabava ligeiro hoje eu acho que eu tenho uns 20 boné tudo presente tudo bonitinho assim tem da LC transporte também que eu já gravei vídeo aí de vários eu guardo com o maior prazer com o maior carinho e outra os que eu compro eu deixo a ganha usar os que eu ganho não deixo não tá lá guardadinho e fica lá sempre quando a gente tem a oportunidade usa dava um vídeo agora aquele presente que o cara chega de divão eu trouxe um boné para lhe dar aquilo ali para mim pode dar um carnovo do ano pode me dar um carnovo do ano que eu digo não isso aqui foi um presente isso aqui não existe preço tamo junto fé em Deus e pé na taba é nóis é nóis Obrigado.